Para os Ratos de Locadora Um dos jogos que possivelmente a grande maioria jogou Foi Golden Axe Aqueles que vieram dos fliperamas Viram no Mega Drive um port admirável Quase com a qualidade tão boa Quanto o fliperama A mesma jogabilidade E os gráficos bem próximos Golden Axe É um verdadeiro clássico da Sega E ele teve vários portes Teve port para o Master System Para o Spectrum ZX Teve port para o Mega Drive Teve port para o Game Gear se não me engano Teve port para o TurboGrafx-16 Mas para você ter quase a mesma experiência do fliperama É jogando a versão do Mega Drive E jogando com a pessoa, você sozinho ou com o seu amigo Para ter um torno de diversão É um negócio impressionante Golden Axe É um jogo de build-up Tipo um Street of Heroes da vida Basicamente Street of Rage Golden Axe Double Dragon Tudo a mesma coisa E você vai percorrendo os campos medievais Do rei de Iúria É Iúria, eu acho que é isso aí Para ter que matar o Death Edward Que é o cara que roubou lá o Golden Axe E na minha opinião Quando eu peguei Quando o melhor que eu peguei desse jogo Também foi em locadora Como foi o caso do El Viento Eu joguei muito Mas eu nunca cheguei a finalizar ele No Mega Drive em si Eu só vim realmente a finalizar ele depois Na versão de ambulador Mas Golden Axe Eu ainda espero um dia poder jogar ele Na versão de fliperama Agora Por aqui Um cabinete de Golden Axe vai ser quase impossível Mas enfim Golden Axe também É um jogão que vale a pena A gente conhecer